Outlet falando do paraíso das mulheres, estamos aqui na Intense Perfumaria e Cosméticos fazendo um convite para você para vir conhecer a mais nova opção em perfumes e cosméticos aqui da Vila Carrão. É muito fácil de chegar aqui, Avenida Guilherme Jorge, número 720. E aqui na Intense Perfumaria e Cosméticos você encontra esta linha de esmaltes antialérgicos. Gente, isso aqui é dificílimo de achar, mas não aqui na Intense Perfumaria e Cosméticos, que é fácil, grande variedade de cores. Vamos falar de preço? Não. Não vamos falar de preço. Sabe por quê? Aqui você encontra o menor preço da região com todas as marcas em perfumes e cosméticos. Então não perde tempo, vem para cá, liga agora, vem pessoalmente fazer a visita. Intense Perfumaria e Cosméticos, vem!